Oi pessoal, estou aqui na casa de Diego, no povoado Quati, Iatí, Pernambuco, Brasil. Acredito que vocês lembram de Diego, eu fiz esse vídeo recentemente, onde eu contei a situação dele, que ele é um jovem que está com problema sério de saúde, e ele, quando eu postei o vídeo, ele recebeu algumas ajudas no Pix dele, e eu quero agradecer muito as pessoas que fazem parte da Corrente do Bem, que são os inscritos do canal, que ajudaram a Diego, e hoje eu vim aqui para agradecer a vocês que fizeram suas contribuições, e também para ver como o Diego está. Então vamos ver, Diego, como está hoje? Eu estou aqui, deu uma trombose na minha perna, né? Sim. Mas graças a Deus, a cirurgia estava correndo tudo bem, não deu nenhum sintoma ou mais nada, só cuidando da mal, fazendo as voltas, tem que fazer as voltas lá, tem mais três voltas lá, que é para eles examinar tudo, né? Aí você está utilizando essas meias. Aí agora eu estou, naquele dia que foi gravado o vídeo, eu estava até mancando, né? Foi. Já era doendo a perna. Já era doendo essa perna aqui, isso aqui, tudo isso aqui, ó. Aí fiquei todo doido. Aí, depois comecei a andar um pouquinho, a coisa, eu até depois passo para a dor nessa daqui. Aí depois, eu fiquei bem a pulso, aí depois eu digo, não vou andar mais não, não consigo mais não andar. Aí saí assim do meio devagarzinho, me arrastando a pulso. Aí, graças a Deus, e o pessoal que mandou os pics e tudo, eu corri ligeiro para fazer os exames e tudo, passei no médico. Aí, também, já passei no médico, porque só ia ter vaga na palma menor. Se fosse fazer alguma coisa assim de ultrassom. É no surdo, né? É, se fosse, entendeu? Sim. Aí você conseguiu particular. Aí consegui particular. Aí fiz, tipo, ultrassom de coração. Aí tem um monte de ultrassom para fazer ainda, outras também. Aí fiz também, eu acho que é ultrassom, que é da perna daqui até embaixo. Aí fiz também. Aí acusou um trombose bem aqui assim, desse aqui, essa parte aqui mais ou menos. Aí é na sua perna só. Aí você vai ficar quanto tempo em repouso? Aí pronto, o médico, passei no médico também, tudo particular. Presta as aulas a Deus e o povo também, que me ajudou muito, né? Esse dia foi uma benção de Deus. Contribuiu, né? Oxe, senão ainda estava assim de novo. Eu cheguei a tanta dor nas pernas, eu não andava assim direito, eu ficava pulso. Ainda vou ali no banheiro, coisa de outra, faço uma coisa de outra. Uma das medicações também que eu tomo aqui, né? Aí, ele passou 21 dias para eu ficar de repouso. Tipo, saio no banheiro e voltar, ou ali na sala, quando você vê. E depois de 21 dias eu volto lá. Mas ele disse que o tratamento é uns 3 meses, no mínimo. Porque é uma trombose, né? A trombose, ela não é assim ligeira. Essa moça é sua esposa, né? Eu vou pedir para ela sentar aqui, sentar, como é o nome? Carol. O Carol, senta aqui para me apresentar a você. Tudo bem, Carol? Olá, tudo bem? Essa moça é Carol, ela é a esposa de Diego. E é bem difícil ver a esposa assim, hein, Carol? É, eu que gostava bastante de trabalhar, se dedicava ao máximo no trabalho. E, de repente, isso. A gente nem esperava, né? Foi uma surpresa, mas é assim mesmo, né? Tudo como Deus quer. O importante é que está bem e logo, logo está melhor ainda, né? Se Deus quiser. Com certeza ele quer, né? Aí aqui o Diego está com essas meias, porque ele está em tratamento por conta da trombose. E aqui a gente vai agradecer, né, Diego? Nós vamos agradecer o pessoal. A galera que fez o Pix aí, muita gente também. Pode ler? Pode. Eu sou meio rindo a leitura. Agradecer, primeiramente, a Deus e a todos, né? A tudinha aqui. Lenilta. Teve uns que também, eu não vou botar o nome, não. Porque tem gente que não quer, né? Teve pessoas que não querem se identificar, né? É, tem gente que não quer se identificar. Como um inscrito de Recife, que mandou uma doação de mil reais, né? É. E teve outros também, que não querem se identificar. Uhum. Pronto. Aí, Lenilta. Deixa eu ver. Edina. Muito obrigado a todos. Marcos. Rosenara. Silva. Edilson. Marcos. Rita. Everaldo. Elmo. Luiz. Rita. Maria Marlene. Aurora. Edilson. Antônio. Severino. Patrícia. João Pedro. João Pedro. Tárcio. Janilde. Janilde. Valdeci. Hermelândio. Cláudio. Alzeny. José Rubens. Valéria. Pedro. Pedro Sarafim. Gilca. Esmeralda. Carlos Alves. Damiana. José. Saluste. Chega todo tremendo. Eu gosto de ler muito. De quem é a letra? É minha. É sua? Sim. Só entenda a minha mãe. Tem uns nomes que é bem diferente, né? Francivaldo. Pedro André. Manuel. Aldemar. Genildo. Hernani. Hermânia. Felipe. Luciana. Janiele. Janiele. Uxa, eu sorrindo de ler a mãe. José Fernão. Quer que eu leia? Eu vou rolar aqui. Lourdes. José Severino. Jonatas. Léucio. Luiz Carlos. Vânia. Valdete. Robit Rodrigues. Uhum. Né? Ricardo. Francisco. Lidnauvo. José Otávio. Vitória Maria. Maria Osciladora. Miguel. Jerry Silva. Alana Dantas. Messias. Messias é um colega meu também. Manuel. Leonardo. E Andréa Souza. O Robert Rodrigues é aquele dos Estados Unidos? É, dos Estados Unidos que você mandou pra eu pôr um programa. Então foi uma lista bem generosa de pessoas, né? Foi muita gente, graças a Deus. A soma de todas as doações deu o valor de R$ 4.970,48. Que foi tudo no seu Pix, mas foi suficiente pra pagar seus exames, né? Foi. Hoje foi muito dinheiro, foi graças a Deus, foi um dinheiro que soma. Pronto, então a nossa gratidão, né meninos? A isso pessoal. Foi uma ajuda boa. Deu pra pagar a consulta, as meias também, que deram um valor alto as meias. É, a meia é caro. Ajudou bastante. A vida e tudo, e ainda tem volta lá e tudo, mas o cabo vai conseguindo. Vai conseguindo, né? Eu vou deixar o Pix aqui novamente, porque quem não viu o vídeo e quiser contribuir, vai contribuir através do seu Pix novamente, tá bom? E também teve o pessoal aqui da região que gosta muito de você e que fez um bingo, não é isso? Foi, estão fazendo um bingo. E esse bingo é como ele? É um bingo beneficioso pra você tomar ali, também tem até as cartas dentro. Que também é pra ajudar você. Vai acontecer agora disso. É um porco, é? Tem tipo um bezerro, tem um porco e sete caixas de rainha. E quem conseguiu esses brindes? Foi as pessoas que foram me dando também, entendeu? O pessoal que são amigos, né? É, uns colegas, tipo, coisas outras, entendeu? Eu sei, é um pessoal que gosta muito de você e que também quer lhe ajudar, né? Uhum. Pronto, então... E toda ajuda você sabe, né? É verdade. Nesse momento, né? Uhum. Porque como eu já falei, você é uma pessoa que trabalhava desde 11 anos, né, Diego? Eu só não trabalho quando eu tava dentro da barriga de mãe. Era. Eu até reclamava com ele que até no domingo ele tava lá trabalhando, né? Eu tinha... Eu já trabalhei tanto na vida já, mas mãe mesmo. Eu e mãe mesmo que ela tava tanto a castanha nas serras velhas. Vendo cobra, vendo tudo. Que você tinha o objetivo de ajudar a sua mãe, que ela era separada, né? Isso. É. E tipo assim, mãe é separada. Separou de pai e tudo. E você sabe, a alimentação hoje em dia é uma coisa que é cara, né? É. E tipo, pra cuidar de duas crianças e eu, escola, coisa e outra. Você sabe, vai comprar material de escola pra uma criança é caro. É. Tudo é caro, né? E a gente vai trabalhando de um lado e do outro, né? Principalmente a alimentação de criança, que... Tipo, um arroz, um leite que a criança toma. Fraldas, essas coisas são tudo caro. E criança pequena, você pegaja. Hoje não, ela toma as maiores, então ela é de boa. Mas no começo mesmo da separação e tudo, acabou errado um bocado. E tipo assim, eu nunca fui ditar de bagunça e tudo. O dinheiro que eu arrumava também já era pra ajudar a mãe. Todos que lhe conhecem sabem que você sempre foi trabalhador. Nunca foi uma pessoa... Nunca gostei de bagunça assim dele. Sem compromisso, né? É, eu sempre gostei. Gostei, gosto e vou continuar sempre ajudando. Tipo, minha mãe principalmente, que me deu a vida, né? Uhum. O cara nunca pode dizer nada com a mãe do cabra, querido. E com 11 anos você iniciou como borracheiro, foi? Com 11 anos eu já começava a olhar ali para uma coisa e outra e ficava ali ajudando a coisa e outra. Eu comecei com 11 anos, pai mexia nas coisinhas lá. Aí foi mexendo, mexendo, mexendo. Aí depois ele, tipo, você parou demais, sei lá, porque eu peguei. Aí ele queria vender as peças para outra pessoa. Ele disse, não, vou vender para tu. Aí eu comprei ele. Tipo, compressor, máquina de colar e a chavezinha. Então você aprendeu com o seu pai? É, eu aprendi com o pai. Entendi. Aí a lavar, a colar um pneu, uma coisa e outra. Só que o cabra rala um bocado, o cabra sofre que não chega. Lá a casa machucou. É. Aí a vida de borracheiro não é fácil não. É. Aí pronto. Aí comecei para lá, para cá. Aí até me ajudando a mãe, arrumar uma coisa e outra. A gente, eu acho que foi em 2019 para 2020 mais ou menos. Teve um tio meu de Alagoas. Ele arrumou um cartão de crédito dele. Aí comprou uma bomba para eu, uma caixa HD 585. Acho que na época foi uns 3 mil e pouco. Aí no cartão que era para pagar parcelado, né? Aí entregava pizza. Aí no dia das parcelas eu tirava da pizzaria. E o que eu arrumava do Lava Jato e ajudava na mãe crescendo o Lava Jato. Pois é. E o entregador de pizza também já. E foi. Quase tá. Fava a madeira fazendo tudo. Só não botava e arrumava. Nem quero. Ô Diego, aquela medicação ali é a que você toma? É. Essa aqui da parede? Eu já penduro tudo aqui já. Ficando tudo da hora já. Pendurou para não esquecer o horário, foi? É. É tudo no relógio. Já bota ali anotando. Eu comecei a ser meio doidinho, mas pelo menos tem que ser organizado em alguma coisa, né? Vou pegar até as fotos aqui já minhas para eu ficar olhando. Quando você vai mais deitado eu vou olhando também nas fotos das lembranças. Colocou as suas fotos aqui para ficar olhando. Foi. Veio o momento que eu já passei bom. Muito bem. O momento de dificuldade aqui que acabou no hospital, não ficamos e tudo. Mas é assim mesmo, né? É. E você, como a esposa, acha ele melhor hoje do que antes quando iniciou o problema de saúde? Ah, hoje eu tô novo. Tá bem melhor, né? Que já fez a cirurgia, não tá mais sentindo dores. Só tá se recuperando, né? Devagarzinho. Mas comparado a antes, ao seu fim, é que tem antes, vai ficar bem mais leve. É. É. Então... Porque agora tá bom, graças a Deus, né? No próximo vídeo vai ser para agradecer a Deus pela cura de tudo. Quando eu for fazer o próximo vídeo, eu já vou estar pulando e abraçando o povo. Mas é mesmo. A vontade de ficar abrindo e abraçar o povo e apertar. É verdade. Então... Olha que meu irmão. É seu irmão, né? É. Muito bonito. Senta aqui. Aqui é a mãe. Olha só, minha gente. A mãe de Diego, como é bonita e jovem. Tudo bem? Tudo bem. A senhora foi um pouquinho mais eu também. Muito bonita você. E hoje, você acha que o Diego tá melhor? Tá. Tá se recuperando, né? Aos poucos. O problema é que deu essa trombose agora, né? Aí ficou mais pior, assim, porque tá acalmado agora mais, né? Sim. Mas agora a gente tá vendo que ele tá em repouso. Tá em repouso. Depois que sair desse repouso vai melhorando tudo, né? Se Deus quiser, né? Ele é um guerreiro. É um guerreiro. Vamos dizer que é na história de Moisés, né? Moisés passou 40 anos. E a terra prometida, né? E chegou o dia, né? Cada um chega o seu dia. É verdade. É. Só tem paciência e fé, né? É. Tem pra cá. E a minha irmã também, né? São lindos eles. Dá um tchau, Sofia. Pra câmera. Tchau. Tudo bem, Sofia? Uhum. E o menino com o meu nome? É. E o irmão também? É meu irmão. Você é bem jovem. O seu... Você tem quantos anos? 41. 41. Bem jovem. E essa aqui todo mundo já conhece. Que é Camila que tá me acompanhando. Pronto. Então, obrigada por permitir que eu filme. E agradecer a todos, né? Obrigada. Primeiramente, adeusir a todos aí, galera. Galera, de um coração bom. Que Deus abençoe a todos. E não só retribua com dinheiro, mas com saúde e paz, né? Que é o que a gente mais necessita, né? É verdade. Porque a gente, tipo, sem saúde... Não é muito bom, não, viu? É complicado. É complicado. O caba diz assim, eu posso comer isso? O quê? Quando o caba pode, aproveita. É. É. É tipo assim, você diz, tipo... Às vezes a gente reclama. Eita, menino, não perda, não? Só sabe Deus e o caba, quando o caba tem a vontade de peidar e não pode. É verdade. Porque eu passei por essa fase. É. Eu tinha a vontade... E não podia. Mas como tava o cistro tapando tudo ali, o caba tinha a vontade, mas não saía. Aí você olha assim e diz, ué, às vezes o caba reclama. É. Melhor agradecer. É verdade. Pode ser até um peido. É. É verdade. Oxe. É rende mais. E assim, depois que... Muito antes, né? Na verdade, ele sempre foi... Ele é meu tudo, né? É. Eu sempre costumo dizer. Uhum. Quem sabe a nossa história, sabe? Ele é meu espelhinho, irmão, esse filho. Desde criança. Desde criança, ele sempre me ajuda. É. Eu era da criança, irmão. Na realidade, é você. Você tem quantos filhos? Só tem os três, só. Uhum. Aí ele ajudou desde criança. Sempre ele me ajudou. Me ajuda. Depois, como parou agora, né? Parou tudo. Porque ele era quem me ajudava a criar os irmãos. E tudo, na verdade, né? Uhum. Então, muito obrigada a todos. E fiquem todos com quem? Com Deus. Com Deus. Com todos protegidos. E Deus vendou pra cada um, né? Amém. Faz. Aí, Carol fez aqui um bolo, minha gente. Pra oferecer aqui. Obrigada, viu, Carol? Não precisava se preocupar, não. Salmo 91 diz. Ele te cobrirá com suas penas. E debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bloqueio. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia.